Fala galera, ligado aqui no Game On TV, eu sou o JP, estou trazendo outro jogo de sobrevivência, um jogo que me chamou muito a atenção, Nightingale. Há poucos dias a gente trouxe aqui a Enchrolden, que também era um jogo de sobrevivência, agora também é um jogo muito nessa pegada moderna de jogos de sobrevivência, esse aqui em elementos de RPG, forte influência de Zelda, vocês vão ver aí na gameplay, qual que é a diferença desse aqui? Esse aqui se passa na Era Vitoriana, ali final de 1870 até quase 1900, Era Vitoriana, quando a gente fala da Rainha Vitória da Inglaterra, quando a Inglaterra era o grande potência, que a gente já está personalizando aqui, olha que engraçado aqui, quando você muda a idade, ele vai, se você põe mais velho, ele cai as pelancas aqui para baixo, ou senão ele sobe. Vamos deixar aqui numa idade mediana, né? E esse jogo é da Inflexion Games, né? Ele foi lançado no último dia 20 de fevereiro, agradecer aí o pessoal da Inflexion Games por ter enviado essa chave para a gente. Eu dei a notícia no portal no gameon.tv.br do lançamento, daí me chamou a atenção, entrei em contato com a Inflexion e falei, não, vou fazer um review aí bem rápido desse jogo, né? Aqui a gente consegue, tá vendo? A gente está adequando aqui o nosso background, né? Nossa história, ó, imprestável, oficial. Eu vou de oficial para ter a linha militar. E aqui é muito legal, ó, linhagem, a gente vai escolher nosso pai e mãe, e depois a gente vai poder herdar algumas características visuais mesmo, sabe? Deles, né? Então isso eu achei também muito interessante, não lembro de outro jogo que tenha tido isso. Então a gente seleciona o pai, seleciona a mãe, e depois a gente faz o balanceamento, quer ver aqui, ó, aqui na parte de herança, a gente faz o balanceamento das características, dos traços mais ligado à mãe, mais ligado ao pai, ou metade-metade, alguma coisa assim, né? Então, como eu falei, é um jogo de sobrevivência com esses elementos RPG totalmente PVE, né? Para ser jogado solo, dá para jogar também no modo multiplayer com outros amigos, mas, pelas características deles, eu acredito que o pessoal vai jogar mais em solo. A personalização, tá vendo? Algumas coisas ainda não estão disponíveis, ele está em acesso antecipado no Steam, então algumas coisas ainda vão mudar, vão ser acrescentadas, mas o jogo já está bem estável. Eu tive alguns problemas de conexão durante a gravação desse gameplay, ele chegou a desconectar umas duas vezes, eu cortei aqui para não atrapalhar, para ficar visualmente melhor para vocês, mas ele teve esses problemas de desconexão, acredito que logo um patch aí vai, vai, deve resolver isso, né? É, quando começar o jogo, aqui ó, equipamento inicial, é a dificuldade, tá vendo? Então você pode ler aí com calma, fácil, médio, difícil, é, o com que você vai começar no começo, as dificuldades, mas tem toda uma historinha por trás, mas na realidade é mesmo a dificuldade, né? E só uma curiosidade, Nightingale, esse nome é roxinol em inglês, né? O roxinol que é muito característico aí da Europa. Aqui vou escolher o nome, daí vai ter uma cutscene para contar a história do jogo, daqui a pouco eu vou. Na época em si mesmo, os mundos já existiam. Nenhum de curiosidade, nós abrimos o primeiro portão para nossos finais feywildes. O rei da época! Os feis já foram muito tempo que ajudaram os homens em que nos levam e respiram, magia. Tolerance was known, until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Only to be severed from assistance, as the pathway between realms collapsed. But ah, perhaps not all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Your path thither is winding, and full of terror's nascent realm-walker. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? And out flowed the possibilities of the game. See you next time. através de portais dimensionais, né, chegar até Nightingale, que é o último reduto aí da humanidade, né, história um pouquinho manjada, né, de outros jogos, mas a ação vocês vão ver é bem legal e o item de craft também é bem bacana. Pra mim, qual que é o grande destaque desse jogo? Assim, vocês vão ver a qualidade gráfica. Eu tô rodando ele aqui em 2K, né, 1440p, né, e o jogo tá muito bonito, muito, tá rodando de boa na minha... Eu tenho uma GeForce 4070, 4070, tá rodando bem de boa aqui, a 144 frames, mais ou menos, né. Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem esse Puck, que é como se fosse um mago que vai guiar a gente aí por esse mundo mágico, e no começo também é um grande tutorial, vai ensinar como a gente fazer esses itens de crafting, né. Primeiro abrigo, a primeira fogueira, saco de dormir, picareta, machado e tudo mais. E a gente viaja através dos portais com alguns cards, né. Aqui, ó, a gente vai já falar aqui direito com ele. Eu comecei a gameplay pra mostrar com vocês no controle, mas eu não recomendo. Eu vou trocar agora por mouse e teclado. Eu achei bem melhor no mouse e teclado, porque principalmente aqui, ó, nessa primeira fala, tá vendo, ó, eu não consegui avançar com o controle. Aqui, essa é a máquina, já mostrar pra vocês, onde a gente insere os cartões pra abrir o portal, né. O jogo, vocês estão vendo, né, ele tá com menus de diálogos totalmente em português aí do Brasil, facilita demais o entendimento do enredo e aumenta aí a imersão, né, mas o áudio tá em inglês, como a maioria dos jogos, que não são AAA, né, essa grande maioria não tem dublagem portuguesa. Então, agora a gente tem que achar primeiro esses cartões pra inserir lá naquela máquina, mas como eu tava jogando aqui anteriormente com o controle, eu achei que tinha acabado já o diálogo lá com esse mago, né, tipo, esse mestre dos magos aí, que até agora a gente não sabe se é bom ou ruim. Então, agora eu vou ter que voltar lá, na verdade, finalizar o diálogo com ele, e daí ele vai me dar esse primeiro cartão, né. Então, assim, esse é o objetivo, a gente chegar, né, até Nightingale, que é o último reduto aí da humanidade, e a gente vai se tornando um Realm Walker, um andador dos reinos, né. Então, a gente vai trocando aí desses reinos até a gente chegar em Nightingale, e até lá a gente tem que sobreviver, né. Então, vai ter elementos de caça, crafting, a gente vai refinar também produtos, crafting. Então, assim, é um joguinho bem legal, se você gosta desse estilo. Vou deixar também o card aqui no final de Entrolded, também que é um jogo que foi lançado há pouco tempo. São bem parecidos e diversos, assim, parecidos no quesito de gráficos ótimos, de elementos muito parecidos com Zelda de RPG, não é um survivor clássico, né, que é só sobreviver, tem todo um enredinho aí e alguns elementos de RPG. Mas é um jogo que chamou bastante minha atenção, principalmente aí pela parte gráfica, né. Vou deixar rodando aí pra vocês e lá no www.gameon.tv.br, www.gameon.tv.br, vou deixar a parte técnica, né, todos os dados deles, lançamento, enredo e tudo mais, e agradecer a Inflexion Games por ter mandado essa aqui pra gente. Obrigado mesmo, pedindo um dia, no mesmo dia já chegou. Foi show de bola pra trazer aqui pra vocês, aqui no Game On TV. Então, eu, JP, vou ficando por aqui. Curte aí mais um pouco, aumenta o som como vocês sempre fazem, e eu volto no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço, valeu! E aí Count thyself among the fortunate few who managed to flee the pale's noxious proliferation. Nightingale still stands, but earth teeters on the brink, and these wilds are far from hospitable. The gift I promised should aid thy cause. Ahamette with the man-made network sundered. In the interim, I hear your stomach sno- Oh. Under this ma- Oh, sai floORE 다 bolep, iPhone, conforme o lanche na 신�osa na wa43, e agora vamos lá. Ele vai virar ouOW ropa na praça opening a na Steamomber e agora vamos lá e agora vamos lá voor a wieçinha rzeptan e agora vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?